E aí galera, quanto falando e bem-vindos a mais um episódio de Stoneheart E eu mudei aí no título do vídeo, que sempre tinha um A16, querendo dizer que é a versão Alpha 16 Mas como vocês podem ver, eu estou aqui na versão Alpha 17, versão de testes E nós vamos então começar o Alpha 17, então ali em cima vai ter um A17, mas é a mesma série Porque eu ainda posso usar o mesmo save Então, como vocês disseram que gostariam de ver, eu vou começar aqui No Alpha 17, as grandes mudanças a gente não vai ver, a não ser lá pra frente, por causa de uma classe nova Deixa eu só ver aqui, aqui, clérigo, porque desde a última atualização, se tinha alguém que era clérigo Você precisa mudar a profissão dele e fazer ele voltar a ser clérigo Porque senão, vai ficar bugado as habilidades dele Só uma dica aí pra quem estiver atualizando, quem não tenha lido as notas da atualização Beleza, a única diferença grande que vocês vão ver é por causa disso aqui Tem a profissão de engenheiro agora, e pra você ter um engenheiro você precisa Deixa eu pegar aqui Você precisa estar com um ferreiro no nível 6, pra ele poder fazer essa chave inglesa aqui Do engenheiro E vamos dizer que é estupidamente difícil chegar com um personagem ferreiro no nível 6 de ferreiro É muito difícil, mas muito difícil mesmo Mas uma hora você chega lá, e aí um ferreiro de nível 2 pode se transformar no engenheiro O engenheiro, ele coloca torres pra proteger a cidade Então ele pode ser uma adição bem útil mais pra frente Ok, vamos ver aqui, que eu falei que eu tinha que mudar as coisas do ferreiro de lugar Ah, isso aqui vai ficar aqui, porque é onde tá a chaminé, ó Teve gente que falou que a casa de ferreiro costuma ser aberta, né É verdade, eu vi isso Porque agora eles têm... eu acho que eu não vou ter aqui ainda Acho que inclusive eu não vou ter a quest É... agora com essa atualização eles têm uma quest que faz a sua vila subir de nível Você ganha músicas novas, o que é muito legal Você ganha algumas blueprints Que são essas coisas aqui, ó Você ganha algumas templates, né, né, chama blueprints Algumas templates novas e... Eu acho que é só É... só que eu não... Não... Tipo, eu não sei se vai aparecer nessa... Neste lugar aqui Ah, e... tá, e nessa... Nessas templates novas tem uma casa de ferreiro E ela é a casa em cima E embaixo o workshop dele Que é aberto Eu não sei, sabe de onde eu tirei essa ideia de que o workshop tinha que ser fechado? E isso vai soar muito besta, mas é Ah... Na minha cabeça Lá no filme Como Treinar o Seu Dragão, lembra? O workshop, a loja, o lugar de trabalho do bocão era fechado Na minha cabeça Era completamente fechado Mas eu lembrei que ela... Que tinha uma lateral toda aberta Depois eu fui olhar pra... Pra ver como eu tava errado Ele tinha uma lateral toda aberta Aonde... Peraí, isso aqui tá cheio? Vixe! Eu preciso de mais... Coisa pra guardar itens Ah... Esse aqui tá tudo cheio Ele tinha uma lateral toda aberta Que era onde ele falava com os... Clientes Então eu acabei fazendo cagada Fazendo tudo fechado Mas agora vai ficar assim Porque já tá desse jeito, né? Fazer o quê? Vamos colocar esses aqui Pra guardar tudo Que esse daqui também guarda Ah, ele não guarda planta E a gente precisa... Tem um pedreiro? Eu deixei um pedreiro? Não Eu preciso de um pedreiro Vamos transformar alguém em pedreiro? Ou será que você era pedreiro? Vem cá Eu preciso de um Por causa do seguinte Nós vamos... Eita, nós tá cheio de galinha Vamos... Fazer uns frangos aí Por que eu preciso do pedreiro? Porque eu quero fazer mais desses baús aqui Isso aqui vamos colocar aqui E aí a gente vai... Vamos fazer seis desse aqui Vamos fazer mais, mas... Ah, olha aqui Lembra que eu falei que tem uma quest? Pra fazer a quest você escolhe uma dessas três coisas Pra você criar E aí você avança nessa quest E ela dá aquelas coisas que eu falei Música nova e tal É bem legal, mas eu não tenho certeza se isso vai... Onde que você tá levando a caixa? Ah, ele tá trazendo aqui Porque isso aqui guarda de tudo Ixi Esse trem tá cheio também Vai dificultar a nossa vida Vocês Vamos continuar minerando aqui E eu até perdi a linha de raciocínio Do que eu tava falando Se é que eu tenho linha de raciocínio Eu nem sei como é que Raciocínio funciona Ah... Tem sopa pra fazer E eu acho que ainda tem frango pra fazer também Vamos deixar sempre um monte aqui Aí eu vou usar Essas caixas que ele está fazendo Pra colocar aqui dentro Uma, duas, três Quatro Acho que nem precisa de quatro na verdade Só três já tava bom E aí aqui a gente vai guardar As coisas Que o ferreiro usa Pra trabalhar E aqui Nessa aqui nós vamos guardar os equipamentos Então Vamos tirar os equipamentos daqui E vamos remover isso daqui Depois que eles terminarem de desmontar aqui Eu removo que eles vão levar tudo lá pra dentro Que mais? Ah, teve gente que falou que ia pra eu fazer uma casa Pro pasto Calma gente que eu vou fazer Esse buraco vai ficar aqui Tá uma bosta isso Mas vai ficar com buraco Nossa Tá dando pra vocês ouvir? Tem algum vizinho meu arrastando cadeira em casa Tá bom né? Arraste a cadeira então Eu acho que dava pra eu ter feito essa parte aqui um pouco melhor Sabia? Dava mesmo Ah, mas deixa Já tá tudo errado Deixa tudo errado Ah, eu tô pensando aqui O que nós vamos fazer agora Eu não lembro se eu falei no vídeo anterior Se eu ia fazer alguma coisa Eu acho que eu vou fazer dessas casinhas aqui Fazer umas duas aqui Ou talvez uma casa mais longa É Eu tava pensando em fazer uma praça aqui Ou uma casa mais longa Ou eu posso Hum Me deu uma ideia Eu posso fazer a taberna Tá todo mundo dormindo aqui na enfermaria Vamos ver se eu consigo planejar uma taberna Eu sou péssimo pra essas coisas Mas Vamos ver Vamos misturar madeira com pedra E vamos ver o que a gente consegue fazer Três quadradinhos de distância Entre uma casa e outra Vamos ver mais ou menos o espaço que eu poderia usar aqui Inclusive seria legal se eu desse mais espaço de distância Pra passar uma rua aqui atrás, né Então vamos fazer o seguinte Aumentar aqui E vamos diminuir aqui Aqui a gente passa a rua Aqui no meio Eu não vou me preocupar porque falou que tem um ladrão vindo aqui Porque eu tenho soldados, né Eu acho que eles não contam de proteger a cidade Vamos lá, vamos continuar nosso planejamento Eu não Eu não sei se eu já perguntei isso Isso tá elevado, não é pra tá elevado Vamos remover Ah, e com a atualização tem que tomar cuidado na hora de planejar, tá Porque Você só tá podendo Remover É Enquanto você não mandou construir Se você mandar construir Não tem como remover Como eu fiz com a casinha do ferreiro quando tava dando problema, lembra? Se eu fizesse aquilo agora Eu não teria como remover ela Eu ia ter que conviver com o fato da casa do ferreiro estar toda errada É aí que o Trapper passou de nível Vamos continuar planejando aqui, ó Agora ele mostra aqui Todos os móveis que você pode fabricar Se o seu Se você tem alguém Na sua vila Ou já teve alguém na sua vila Que teve capacidade de criar algum item daqui Ele já vai aparecer aqui pra você poder colocar O que é muito legal Se não tiver esse item ainda No seu inventário O próprio personagem vai Automaticamente vai aparecer na lista de Trabalhos dele lá pra ele fazer Ainda não Ok, vamos planejar isso daqui Eu acho que dá pra gente fazer Com dois andares Eu até vou seguir Meio que uma ideia que eu vi Nas templates que eles deram pra gente Não faço a menor ideia se vai ficar legal Mas vamos fazer isso Vamos pegar aqui Remover uma parte Acho que aqui dá Remover aqui Remover uma parte A gente faz aqui E a gente põe uma porta dupla Ó, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo Tá Tá tipo vindo Meio que Ah, essa Essa porta encaixa assim Ah não, ela é uma porta de túnel Por isso que ela encaixou assim É uma porta assim Beleza E aí a gente pode Quero fazer Vamos fazer uma escada aqui Será que dá? Vamos fazer o seguinte O meu único problema Com fazer segundo andar é que Eu não tenho certeza no que que acontece Se eu fizer assim ó Tipo aqui Isso é o chão Se eu botar a parede Ó O chão fica aqui Isso é muito estranho Cara Não deveria acontecer assim Deveria tipo Cobrir o chão O problema também é que se eu fizer O chão aqui dentro Tipo se eu tentar encaixar ele aqui Na hora que eu colocar o telhado Ele vai aparecer pra dentro É muito estranho Então o que que eu posso tentar fazer Deixa eu ver se funciona Posso tentar fazer o chão assim ó Só que aí a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho Que vai ser nesse sentido A gente tem que colocar Essas coisas aqui Pra serem os pilares Ai ai Isso aqui tá dando muito mais trabalho Do que eu gostaria que desse E aí a gente tem que colocar isso aqui assim Pra ser a parede Seria o chão da parede né Não vai ficar perfeito Mas vai ficar melhor do que se tivesse aquele pedaço De madeira Aparecendo E aí aqui A gente põe também Isso aqui assim E a gente cobre Com isso Não vai ser bem uma varanda Que eu vou fazer tá É só que aqui Vai ter essa parte baixa E aí eu posso Colocar Deixa eu ver Assim a gente coloca aqui ó Embaixo Opa Não Não é ali Eu não lembro se tem algum botão que faz Você poder Opa Construir Na vertical Porque no horizontal Você pode clicar em um espaço E sair desenhando o resto né Acho que vai sair separado Essas duas coisas aqui Mas tudo bem No fim das contas Quando tiver construído vai tá tudo certo E agora A gente termina O chão Aqui Eu espero que isso dê certo Eu nunca tentei fazer isso que eu tô fazendo agora Mas Vamos ver Se vai funcionar Funcionou Não Não funcionou Olha que bosta que ficou isso Mas que merda Ai 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 Como é que eu vou fazer um negócio de dois andares Se ele não deixa eu Eu construir do jeito que eu quero Ah Vamos remover tudo Essa parte que eu construí em volta Na minha Cabeça Eu tinha feito usando essa ferramenta aqui Será que eu fiz a ferramenta Usando a ferramenta errada E tô aqui achando que Eu fiz certo Vamos testar de novo Às vezes eu fiz alguma coisa errada Na hora que eu tava editando E tô aqui achando que é o jogo que é burro Quando na verdade Sou eu Agora a gente pega a madeira Opa Não é pra preencher tanto assim não Preenche de lá até aqui E dali Opa Não Fiz cagada É aqui em cima E agora ele não quer Deixar eu colocar telhado Por quê? Deixar eu colocar parede Ah What? Olha isso Ah Ok Construir coisa de dois andares É muito difícil desse jogo Eu não sei como fazer Ah Ah Saco Viu? Eu acho que eu vou ter que fazer Daquele jeito feio mesmo Porque não tem jeito Vamos tentar de novo Vamos só experimentar Fazer isso de novo É só impressão minha Ou ele tá Mudando a ferramenta Sozinho Não ó A parede só Ah Agora ela tá aparecendo em volta Ah Ah Vamos tentar continuar isso daqui Eu acho que eu tô Tô chegando em alguma Algum resultado aqui Antes parece Não Pior aqui Isso aqui Vamos tentar de novo Olha só Funcionou agora Aleluia Eu achei que eu não ia conseguir fazer Maravilha Aqui tem essa Essa parede Porque Embaixo tem que ser pedra Né Agora Vamos continuar aqui Fazendo chão Beleza Aí O que que a gente pode fazer Deixa eu ver se tem como fazer Uma parede específica pra cá Não Não tem Aí a gente tem que fazer Uma escada Eu imagino que eu vou fazer aqui Imagino não Eu vou fazer aqui né Fica até estranho Você fala Eu imagino que eu vou fazer Uma escada aqui A única parte ruim É que tipo Você tem que Ser obrigado a ver Os dois andares Ao mesmo tempo O que não é muito legal Aí a gente vai Construir a escada Propriamente dita E aí a gente pode usar A madeira Acho que assim fica melhor A gente faz assim Opa Eu quero Olhar embaixo Olha só Deu bem do jeito Que eu queria Tem uma escada Agora E a gente poderia Fechar aqui também Pra não ficar Mas não Vamos manter aberto E aí a gente vai Poder mobiliar Esse negócio Também Vamos ver como é Que vai ficar aqui dentro Vocês devem estar De saco cheio Já de me ver Planejando essa Essa tal De essa taberna né Vamos fazer mesas De pedra Porque a taverna Vai ser um pouco Diferente Vamos ver Primeiro aqui Embaixo mesmo Vamos ver aqui Se aqui vai ter espaço Pra colocar Quatro cadeiras Opa Aqui tem Meus soldados Estão lutando Mas eu não estou Me importando Muito com isso Tem um coelho Dentro da minha Casa Dá licença coelho Não é pra você ficar aqui Aonde que está tendo batalha Ah tá aí ó Coblinho Agora que eu vi Vamos colocar uma outra Mesa aqui Eu acho que dá Tem um espaço Razoável Entre as coisas Eu queria que tivesse como fazer Outros móveis de pedra Não só as mesas Sabe Mas pelo jeito Não Não tem como Por enquanto Ok Duas mesas Aí a gente pode fazer Deixa eu ver Eu queria fazer uma espécie De balcão Mas eu acho que a única coisa Que eu tenho Que dá pra usar Como se fosse um balcão É É É esse trem aqui ó Porque se eu usar mesas Vai ficar meio estranho Fazer um balcão Feito de mesas Vamos ver se fica Muito feio Acho que tem duas mesas ali Ah Ah Para com isso A gente pode fazer assim Ou eu posso parar De ser trouxa De ficar tentando Fazer balcão Usando móveis E usar Os bloquinhos aqui Para fazer o balcão Porque não fica muito legal Isso daqui No meio Vamos ver o que a gente pode fazer Usando isso Vamos fazer de pedra também Não O balcão de pedra Fica estranho Vamos usar Essa madeira mais escura A gente faz assim Já está amanhecendo E eu ainda estou aqui Ah É uma merda Tentar construir aqui Assim Por causa desse segundo andar Dois blocos É muito alto Para eles Não Não Tá Tá bom Jogo Você está me dizendo Que não dá para fazer assim Porque dá muito difícil Então vamos fazer Com esses bloquinhos feios Mesmo Ai ai Ah Eu vou querer fazer O seguinte Vou montar Uma cozinha aqui Só uma cozinha Só a panela E o forno E aí a gente põe Apesar de que eu não vou usar Essa cozinha Tá Vai continuar sendo lá No negócio Mas é porque tem que ter É uma É uma Se eu colocar Eu preciso testar O balcão de mesa Fica muito feio Se o balcão da taberna For isso Fica meio estranho Né E se fosse assim Continua meio estranho É O jeito Menos estranho Mas ainda estranho É fazendo com isso aqui Apesar de eu achar Que fica um pouco alto Ah E aí eu vou querer espaço Também Pra colocar cadeiras Viradas aqui Que é tipo Quem fica Sentado No balcão Porque sempre tem Quem senta no balcão Ao invés de pegar uma mesa Aí a gente põe mais Esses caixotes A essa altura Metade de quem Estava assistindo Já deve ter desistido De assistir o vídeo Beleza Aqui é tipo A recepção E aí a gente pode Aqui E a gente põe uma dessa daqui Que é onde Serão guardadas as coisas De valor mesmo Aí aqui embaixo Eu tenho essas mesas Aqui é tipo A taberna mesmo Propriamente dita E aqui em cima Serão os Quartos E aí a gente pode Primeira coisa Que a gente tem que fazer Eu acho que pra não Mexer depois É fazer o telhado Da taberna Que vai ser de pedra mesmo Mas eu acho que a gente Vai fechar assim Puxou Tem alguém aparecendo As olhos se aproximando Ah eles estão no andar de cima Ah é um Varanos Ah vocês defendem a cidade aí Se viram Acho que nem tem como Ele descer Não tem por isso que ele tá parado lá Dele update Meu Deus já faz quase meia hora Que eu tô aqui planejando Esse negócio Desculpa gente Sério mesmo Eu não sei se isso é divertido Pra vocês ficarem olhando Se não for Se vocês acharam chato Acharam que esse episódio Ficou maçante Não ficou legal É Vocês fazem o seguinte Fala pra mim Que aí da próxima vez Que eu for planejar alguma coisa Eu planejo sem estar gravando E aí eu só mostro aqui depois Tá Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri